No Alvo com Heron Falvo Alô, alô pessoal! Sejam bem-vindos! Você entrou no Alvo, eu sou Heron Falvo e hoje a gente está com Miguel Salles. Miguel é um economista de formação, mas é o proprietário da Miguel Salles Escritório de Arte e Casa de Leilões. E aí, cara? Beleza? Eu estou aqui equilibrando o celular, isso é uma tarefa árdua. É, isso aí é o que todo mundo faz, né? Todo mundo tem que comprar aqueles negocinhos, ver se acha no leilão um suporte para o celular. Eu vou procurar um leilão de arte antiga da Apple Romana. E essa parede aí atrás, qual a explicação? Parece assim uma... Não, é uma montagem que eu fiz aqui para... Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo, está ótimo. Sim, sim, está ótimo. É uma composição que eu fiz para o nosso evento, é um amigo meu... Ele está falando uma coisa, você está falando isso. Oi, meu irmão. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Esse negócio está atrás de você que eu estou falando, não sei se vocês... Esse quadro? É, é. Esse quadro é de um amigo meu de São Paulo. Ele lavava carros, continua fazendo algumas tarefas assim, muito simples. É um cara bem simples, mas é um amigão meu, o Branco. Então, eu resolvi homenagear o Branco hoje, porque ele é um mais. Ele está expondo em Milão, está expondo em vários lugares e tal. Aí coloquei uma arara também, muito bacana, que eu gosto, do Manuel da Marinheira, que é uma arte popular. E é só para a gente se divertir assim, com alegria, ao fundo. Porque, honra, você fez um cenário, uma cenografia só para a gente aqui? Fiz, claro, pô. No mínimo, né? Obrigado, que isso mesmo. Sabe por quê? Porque tinha acabado... Eu tinha acabado de pintar a casa, não tem nenhum quadro na parede ainda, e eu tive que fazer uma improvisação para vocês e para todos, enfim, para a gente se divertir. Valeu, pessoal, que com certeza está honrado, porque esse público aqui é a primeira vez que acontece isso. Para você, ao mínimo, você deve estar acostumado com outros padrões, ok? Aqui não tem atenção. Mas está tudo bem. Eu fico muito contente que você, pelo menos, comentou e gostou. Que ótimo, que ótimo. Graças a Deus que eu comentei, porque senão ia ser uma desfeita. Mas vamos botar nosso vinho aqui para a gente... Você está com um vinho aí, não? Vamos tomar um vinho? Eu estou com um chardonnayzinho aqui, porque você falou que queria brindar, eu queria brindar, não com água e tal. É. Você está com... Chardonnay também. DV Catena. É o mais popular aqui na Rio. Não, cara. Eu estou com o da Casa Perini, mas daqui a pouco eu trago a garrafa para lhe mostrar, mas de qualquer maneira vai um brinde aí para você. Deixa eu botar aqui. Olha que eu sou bebedor de vinho. Eu estou tomando um vinho super gostoso que eu descobri essa semana, que chama-se Fração Única. Eu não estou aqui para fazer propaganda de vinho, mas enfim... Tem que dizer o que é bom, né? E a gente está numa conversa entre amigos e, enfim, uma conversa íntima. Então, a Fração é uma delícia. É um chardonnay perfumado, enfim... Qual é o nome? Qual é o nome? Desculpa. Fração Única, da Casa Perini. Bom? Ah, então... Uma das minhas regras aqui no programa é que, assim, propaganda de graça, de coisa boa, é, assim, uma coisa que falta no mundo, entendeu? Tudo é pago, é tudo amarrado, é tudo... Então, assim, você acha uma coisa muito legal. Então, você pode fazer quando você quiser, que marca que você quiser citar aqui. Não, eu vou fazer sem querer, não vou fazer quando eu quiser. Se eu falar, porque realmente é uma coisa legal. E, assim, se for pago, tem que ser pago muito bem, entendeu? Ah, claro. Aí não importa a marca, pode ser qualquer merda aí, viu? Se for muito dinheiro, não tem problema. Tá ótimo. Saúde, Saúde. Saúde, Saúde. Desculpa, a gente nem brindou. Saúde, Saúde. Tudo de bom aí. A nossa conversa maravilhosa que vai acontecer daqui a pouco. O céu tem mais madeira do que o meu, hein? É mesmo, olha só a porta, sabe? Sabe visualmente, assim, né? É claro, porque o céu é mais amarelo, ficou mais tempo na madeira. Isso é chique, porque eu só me visto bem, mas eu não sei nada dessas coisas. A gente estava conversando antes aqui na conversa que a gente tem um amigo em comum, né? O Antônio Henrique Cunha Bueno, que é um dos grandes colecionadores do Brasil, né? A casa dele é uma loucura, né? É, eu fui almoçar com ele em São Paulo. Eu até me... Estava conversando com você, foi um pouquinho antes. Quer dizer, foi um pouquinho antes da pandemia e o Cunha Bueno fez um almoço super legal. Ah, que eu estava morrendo de inveja, pô, que ele te encontrou durante a pandemia. Pô, antes da pandemia eu também encontrei ele, aí é fácil. Ah, exatamente. Eu fui antes, sim. E ele tem na casa dele uma coleção espetacular, uma coleção monárquica, muito importante, brasileira. E tem, enfim, uma coleção de armaria absolutamente importante. Mas é um cara que tem um fashion incrível, porque também tem turbinas de 7.0. Isso é a esposa dele, a neta que faz essa decoração. Ele gosta também. Do trem de greco dele, com tudo. É muito legal. É, mas eu lembro que foi minha mãe que convenceu ele a comprar esse trenzinho aí. É? Você tem um padrinho espetacular. Eu tenho um amigo, que é o meu amigo também, enfim, empresadíssimo. Ótimo. Então, quando você diz importante, assim, é uma curiosidade minha. Quando você diz uma coleção importante, o que você quer dizer para o pessoal aí que não entende muito, né, de... Uma coleção importante é uma coleção que ela tem um plus em relação à média. Ela tem um diferencial. Ela provém de um esforço maior, né, de uma dedicação temporal numa vida mais... Uma dedicação mais extensa, entende? Então, é quase que um empréstimo de uma parcela da vida da pessoa àquilo, o que faz daquilo uma coisa importante, entendeu? Porque é quase como se fosse uma missão, enfim, com todo o respeito à dimensão da coisa, Mas que transmite uma, né, transmite, enfim, uma vibração, transmite, enfim, uma importância, de fato, pelo esforço, pelo carinho, pelo amor, por tudo que a pessoa entregou durante tanto tempo aquilo. E foi o que o Cunha Bueno tem feito, fez e tem feito, né? Verdade, ele é viciado, na verdade. Acho que a esposa dele está tentando impedir ele de ir mais longe, para não deixar a casa... Essa parte aí eu não entro, eu não estou sabendo. Estou brincando, estou chutando isso também, mas eu imagino, porque toda vez que eu vou lá, ele fica... Ele é para ficar conversando com você, mas ele fica lá no leilão online, no... Fica, ele fica, ele fica fingindo que ele está te ouvindo. É muito bom. Mas eu estou falando isso, eu adoro ele, assim, é uma grande influência na minha vida, o que me convenceu que a monarquia não era só saudosismo banal, né? Oi? Uma das coisas que eu queria conversar com você, na verdade, era o fato de você ter sido... O que você era da CVM mesmo? Não, eu sou economista de formação, me formei em economia e administração e... O telefone aqui está me preocupando um pouquinho. Eu me formei em economia e administração e trabalhei no mercado financeiro durante um bom tempo e terminei na Comissão de Valores Mobiliários, tendo uma trajetória durante uns oito anos, sete, oito anos. Isso foi nos idos da década de 80, uma época muito difícil brasileira, com crise cambial, com falta de reservas cambiais, enfim. E foi muito divertido, foi muito fascinante, enfim. É uma experiência que eu guardo até hoje, com um valor enorme na minha vida. E eu vou segurar o telefone que ele funciona melhor assim. E eu fiquei um período com o diretor... Mas o que você... Ah, foi o diretor, Anta, isso que eu ia perguntar. Foi o diretor e tive a honra de ser presidente durante quatro meses. Meu amigo, enfim, que era presidente, Luiz Otávio da Motavega, um rapaz brilhante, que é meu dileto amigo até hoje, enfim. Ele precisou se ausentar e me deixou durante quatro, cinco meses na presidência. E depois veio o doutor Arnoldo Valdi, eu fiquei mais um tempo com ele para fazer um handover, uma passagem profissional do meu trabalho, enfim, do que nós tínhamos de experiência aqueles anos todos. Na verdade, a gente lançou... Havia uma crise cambial muito forte, não haviam reservas brasileiras. Nós lançamos o Fundo Brasil na Bolsa de Nova Iorque, fizemos a conversão da dívida em capital de risco e começamos a abrir o Brasil para a globalização, que é uma tendência inevitável e que, se bem conduzida, enfim, fará do mundo uma nação só. Enfim, essa era a minha crença quando eu tinha 32 anos e essa foi a época em que eu curti isso e foi um período maravilhoso. Eu me ausentei do mercado de ácido, perdi muita grana, claro, porque... Quando eu voltei, eu voltei completamente desatualizado e comecei a comprar coisas caríssimas, fora do preço, porque achava que... Entendi. Quer dizer, caríssimas, fora do preço, porque achava que a moda tinha... O gosto tinha mudado, enfim, as cotações eram outras e tal, então eu me reabatei. Eu acabei de falar, eu falei isso para uma amiga hoje, uma amiga super querida que eu conversei sobre, estava me pedindo conselhos financeiros e tudo mais e eu falei justo isso hoje, porque as pessoas quando pensam de preços baixos ou altos, estão acostumados assim numa feira, assim, que se sabe o preço de uma banana e é meio que preço... As pessoas, no geral, pensam de uma forma absoluta, mas quando a gente está falando no mercado financeiro, a gente pensa barato significa alguma coisa que o valor não está justo, que o valor, na verdade, é maior, só que o preço está mais baixo do que o valor que você julga ao olhar. Então, você julga que é mais barato aquele papel, vamos dizer. É muito interessante o que você está falando, Heron, porque os meus clientes me perguntam quanto vale isso? Eu digo hoje ou quando? Com a revolução das comunicações, com esse dinamismo todo que nós temos hoje, comunicativo, mundial, as coisas mudaram muito. Então, o mercado de artes, ele tem um lado que é um pouco fashion, o que não me agrada tanto, mas é uma realidade que a gente não pode subverter, a gente não pode subtrair. Então, hoje uma coisa vale, nós estamos no mês de fevereiro, tanto pode ser que em abril ela tenha uma cotação diferente a mais ou a menos, depende muito dos participantes de mercado, como formação de preço, o nosso mercado economicamente não é tão organizado, ainda é um mercado muito incipiente, muito pequeno, falta uma série de elementos para que nós tenhamos um mercado em que não haja tanta volatilidade ou talvez tanta oscilação de gostos e preços. É, Miguel, eu vou te perguntar uma coisa, que é uma coisa pessoal, você sabe que eu compro muito em leilão, eu te falei até mais cedo que eu até procurei, porque eu descobri que o seu leilão é de Petrópolis, eu compro muito de Petrópolis, porque Petrópolis é uma cidade imperial, tem muita coisa. aí eu fui olhar no meu e-mail e descobri o seu nome, eu botei Vigal Sazio, pô, que coincidência. Que sorte minha, sorte minha. Sorte não, porque eu não consegui comprar, mas pô, eu gastei tanto dinheiro ultimamente em leilão e não te dei quase nada, porque eu não consegui arrematar. Mas o dinheiro é importante, mas não é tudo, cara. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que eu queria te perguntar sobre isso, assim, como alguém que compra em leilão, que eu vejo que o Rio de Janeiro, é a minha teoria, vê se você confirma ou não, a minha teoria é que o Rio de Janeiro era um lugar de muito, especialmente, pô, desde o século XIX até hoje, foi numa decrescente, teve momentos melhores e piores, mas o Rio de Janeiro foi, vagarosamente, ficando menos o centro do Brasil, menos um lugar importante, e hoje a gente vê o Rio de Janeiro, assim, meio que no fundo do poço. Então, a minha ideia que eu vejo, e eu não estou falando isso como crítica, eu adoro o Rio de Janeiro, moro aqui, eu estou dizendo assim pelo contrário, para a gente até ajudar o Rio de Janeiro a se reerguer e ter uma revolução. Mas a minha pergunta é a seguinte, qual é o fator que você acha que, por exemplo, eu sinto que, nos leilões aqui, você acha muita coisa boa, por exemplo, eu comprei, depois eu te mostro, um sofá maravilhoso do século XIX, com duas poltronas, todas intactas, com os dragões, não sei se você já viu esse, e... Renascença colonial português, não tem problema, deve ser. É, pode ser, pode ser, deve ser, deve ser. Eu não sou nenhum conhecedor a fundo dessas coisas, então, o visual, pelo menos para mim, eu julgo como assim, é disso que eu estou falando. Mas estava tudo totalmente intacto, totalmente limpo, e paguei super barato. E, pô, todos os móveis da minha casa foram assim também, graças a Deus. Mas a razão disso é porque o Rio de Janeiro, um dia, foi muito rico, e hoje em dia as pessoas estão meio que vendendo por qualquer coisa e não conhecem tão bem, e vendem barato. Qual que é essa coisa que está acontecendo no Rio de Janeiro? E a maioria dos leilões que eu vi online foram do Rio de Janeiro ou Petrópolis. Heron, pô, isso é uma feira de assuntos, tá? Enfim, na verdade, o Rio de Janeiro é um celeiro extraordinário, Petrópolis. Nós fomos, enfim, capital, enfim, aqui em Petrópolis, uma capital informal, não é? Durante o Império, onde trajetou, enfim, boa parte da nobreza, da nobreza, da corte europeia. Nós éramos, enfim, primeiríssimo mundo, como ainda seremos e fomos em parte, não é? Mas o Rio de Janeiro, principalmente, ele catalizou, ele absorveu acervos absolutamente extraordinários, enfim, em função de toda essa internacionalidade dele, por ser uma... Desde o Império, quer dizer, como a gente brinca aqui em Petrópolis, ou dizem, não é muita brincadeira, quer dizer, nós somos a cidade imperial da América, não é? Olha a representação disso, olha o que girou aqui, olha o que veio para cá, olha o que é fabuloso, enfim, em termos de acervos que estão aqui. Eu acho que o que eu observo do Rio de Janeiro hoje é bastante interessante, eu também transito bastante em São Paulo com a minha loja e percebo muito, o Rio de Janeiro continua rico, não é? O Rio de Janeiro continua poderoso em termos de acervos, obviamente, os capitais tiveram alternâncias de propriedade, não é? Sofreram alternâncias de propriedade, enfim, mudaram, migraram de mãos a outras, não é? E isso é normal. E também as famílias, enfim, elas evoluem, enfim, todos os que nascem morrem, vêm os descendentes e por aí a coisa segue, uns gostam, outros não gostam, tem um momento fashion, então tem uma rapaziada que não curte, assim como você, enfim, adora, com todo respeito, tem uma rapaziada que não tem tempo para curtir a arte, eu acho que isso representa um certo desperdício, uma pena, não é? Porque é uma coisa tão deliciosa, não é? Que eu usufruo uma paixão tão grande, você já começa a apreciar, já está apreciando há algum tempo e vai apreciar pelo resto da vida, porque no momento que você conhece, nunca mais deixa. Entretanto, essa não é a tônica. É um vício, isso é verdade. Não é a tônica, então você tem uma geração, um giro enorme de peças, enfim, as peças giram enormemente, elas vão para São Paulo, saem, vão para o Pará, vão para a Europa, voltam. É incrível como há o giro de mercadorias, tá? Você tem uma oferta bastante generosa de acervos importantes no Rio de Janeiro, você tem aqui na nossa região, quando eu falo Rio de Janeiro, eu quero falar o grande Rio, né? E em São Paulo, eu também faço captações importantes, mas eu percebo que talvez a oferta não seja, quer dizer, a disponibilização de boas peças, enfim, acontece de uma forma diferente. Mas eu, quando vivo um mercado de artes, por parte de família, há tantos anos, enfim, nós estamos de 1915, meu pai, nós temos conhecimento, enfim, no Rio, em São Paulo, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, então, eu acho que as peças circulam, sim. É uma questão de você ter a... Sim. Talvez, é uma questão mais do caçador do que da caça. Aham. É, eu estou perguntando assim, porque, na verdade, eu fiquei... Assim, eu tive uma surpresa agradável, entendeu? Eu morava num hotel aqui, eu me divorciei faz um ano e pouco, mais ou menos, então, eu estou naquela fase que você deve conhecer, pelo menos, dá para ver que você está com a sua esposa aí, então, eu espero que o seu casamento dure para sempre, mas você deve conhecer dele. Acontece normalmente, eu também... Ah, eu fui para o hotel. Ah, já divorciou, então você sabe o que eu estou falando. E já estou com ela, enfim, há 20 e tantos anos, enfim, então, é assim mesmo, e a vida é assim, e isso aí não é nem bom nem ruim, é a vida, é como ela é. É, claro, é o que acontece. Aí, eu estava morando num hotel, que era, tipo, sei lá, 30 metros quadrados. Que delícia, que inveja. Eu também já morei em um hotel com 30 metros quadrados. Isso é bom, porque você sabe onde está tudo, né? Você sabe onde está tudo, você tem o controle, assim. 3D da casa, né? Você faz um scan, assim. Pô, sabe onde está tudo que está acontecendo. Aí, eu me mudei para um apartamento de 3 quartos, que, pô, bem maior. E aí, eu falei, pô, agora eu vou precisar comprar móveis, só que eu estou pagando um aluguel muito caro, eu estou fodido, entendeu? Aí, como é que eu vou comprar móveis? Pô, além do divórcio, que é caro para caramba, né? Aí, eu tenho que comprar um monte de coisa. Aí, eu falei, pô, preciso de uma alternativa. Aí, eu comecei a olhar, tal, aí, pô, será que Leilão, Leilão deve achar... Porque, pô, sou do mercado financeiro, não sei se você sabe disso, mas sou do mercado financeiro também, né? Eu, pô, trabalhei sete anos no mercado financeiro, em family office, né? Em gestão de patrimônio, esse tipo de coisa. Que legal. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem como... Você é muito novo para ter essa história toda, mas que bom, cara. É que eu faço tudo ao mesmo tempo. Aí, eu mudei para esse apartamento, que é bem maior. Eu falei, pô, vou olhar Leilão e eu comecei... Porque eu sempre lembrava do Cunha Bueno, olhando Leilão. Eu sei que tem um Leilão online. Pandemia, alguma coisa vai ter, entendeu? Aí, eu comecei a pesquisar e hoje... Leilão é um negócio incrível, cara. Realmente, é super legal. Eu sempre, no passado, eu comprava e vendia. É muito ingrato, entendeu? Você, quando compra e vende, você tem que negociar um preço menor para você fazer um lucro e tal. Quando eu faço um Leilão, eu brigo ao máximo pela peça do meu cliente atingir o maior valor, porque eu sou comissionado, entendeu? Então, isso é super bacana para o cliente e para mim. Com isso, a nossa captação é uma captação, por exemplo... Estou falando da minha captação. É uma captação muito rica, muito próspera. Você monta um apartamento, eventualmente, num Leilão meu. Você monta um escritório, eventualmente, em dois ou três Leilões meus. Você constrói uma pequena coleção. Você faz o diabo, enfim, ou o céu, ou Deus, enfim, em dois ou três Leilões, enfim. Então, realmente, é um instrumento super legal. Quer dizer, essa coisa da gente também estar entre Petrópolis e São Paulo. São Paulo, Petrópolis. Petrópolis, São Paulo, São Paulo, Petrópolis. Quer dizer, Rio de Janeiro, obviamente. Mas isso dá um alargamento enorme, enfim, na capacidade de absorver a gente. Ô, Miguel, o Natan, o Natan Malho deve ser amigo seu aí, está falando, é viciante. E só para contar uma história, eu comprei tanta coisa que eu tive que alugar um storage aqui, um armazenamento aqui em Botafogo, para colocar as coisas extras que não couberam. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas. Aqui, eu mostrei o Shakespeare aqui. Você viu o Shakespeare? Olha, você vai mostrar. Eu vou tentar montar aqui a minha câmera, porque eu também depois vou querer mostrar. Eu vou precisar... Está tudo bagunçado aqui. Está tudo bagunçado. Então vai mostrando que eu vou sair um pouco. Essa mesinha aqui. Pode falar, sai um pouco. Você quer ajeitar? Eu vou sair um pouquinho do ar, porque eu vou tentar montar aqui dentro. Não vou sair do ar, não. Eu vou sair só do vídeo, porque eu vou tentar instalar aqui em cima a coisa. Tá? Então eu estava te mostrando aqui, Miguel, o cinete aqui, que... Está vendo? Eu tenho umas... Eu não sei se é árabe ou se é cuniforme, sei lá. Ou maneiríssimo. Que coisa maneira, cara. É um cinete assim que parece... Esse sinalzinho aqui parece um pouco mais novo. parece... Parece que pode ser uma imitação de antiguidade, mas parece uma lira, né? Uma coisa... Olha, eu gosto muito das duas peças assim pela imagem. Eu costumo dizer que a imagem, às vezes, ilude a gente um pouco, tá? Sim. Eu muitas vezes preciso revisar a classificação da peça quando eu me deparo com ela fisicamente. Mas a sua peça é interessantíssima. Olha aqui, você gosta de antiguidade, é? Olha essa figura extraordinária, ó. Deixa eu ver. Ela é de barro, tá? Ela tem um cabelo Chanel... Um cabelo Chanel aeroespacial, ó. Um panda antigo. Essa aí é bem antiga, né? Essa aí é... Essa é uma peça pequenininha, maravilhosa. É um panda antigo. E... É da minha família já... Há muitos anos, enfim. Há dezenas e dezenas de anos. E é uma peça... É... De origem hispânica. Que é quase que um elemento... Como é que... Eu perdi o nome agora. Enfim, um elemento espacial, né? Enfim, uma figura um pouco... É daquele livro, né? Eram os deuses astronautas. É. Desse mesmo conjunto veio também essa, que é uma... Que é uma... São gêmeas, né? Geminadas, né? Olha que coisa incrível. Eu gosto muito dessas coisas. Essa aí é bem antiga. Eu gosto disso aí, mas eu gosto mais de vir em museu, assim. Pra ter, eu gosto de coisas mais... Porque essa época da humanidade é muito obscura, né? A gente não sabe ao certo o que aconteceu, né? E eu, quando eu coleciono, quando eu compro as coisas, eu gosto que sejam significativas pra mim, entendeu? Que seja uma coisa... É. Então, assim, eu gosto de coisa de Roma Antiga, né? Da Grécia Antiga, que são momentos históricos, né? Que construíram a humanidade atual, né? Então, isso pra mim é uma coisa que te une, te conecta com... É uma das razões que eu gosto de Antiguidades no geral. Que te conecta com... Como se fosse... Você não tá desconectado, né? Do resto da história humana. Isso te conecta com a humanidade, né? Isso te conecta com as suas próprias origens, com... Não, o que alguém tá falando que não é obscuro? Eu tô falando a Antiguidade, antes da história escrita, é obscura. Porque não tem muita informação. A gente sabe, através de egiptologia, é muita especulação. Tipo assim, os historiadores adoram fingir. E os arqueólogos adoram fingir que tá tudo certinho. Mas a maioria das coisas são especulação, entendeu? Claro, e muitas cogitações, enfim. Muitas descobertas a serem feitas, enfim. Tô falando que o som tá péssimo. Tá melhor o som? Desculpa, porque caiu o meu microfone. Mas será o seu ou o meu? Não, deve ser o meu, porque eu caí o microfone. Tá melhor, amigos? Bom, nós estamos falando de Antiguidade. Da próxima vez, nós vamos estar... Eu, pelo menos, vou estar tecnologicamente mais atualizado, né? Porque aqui caiu o telefone, enfim. Mas, por exemplo, olha uma coisa bacana. É a que você tá falando do passado. Esse passado aqui me remete a um presente. Não é China? Isso é um vaso... É um vaso brinjela, tá? Brinjela e a cor dele, não é? É um monocromático. Eu estudei China, enfim, li alguns manuscritos, por exemplo, do Plácido Gutierrez. O Plácido Gutierrez foi um estudioso espetacular, de meados do século XX, né? E ele chama atenção pra um fato, né? Que a forma do vaso chinês... Olha isso, cara. Tem que ter muita sensibilidade pra prestar, pra absorver isso. Mas o que é mais bonito no vaso chinês... Esse vaso não tem nenhuma decoração. Mas ele tem uma forma de uma elegância, de uma ondulação, né? Até, enfim... Sim. E esse é antigo? Tem cara de antigo, né? Isso é uma peça que pode ter de 300 a 400 anos, tá? E você vai identificar, muitas vezes, uma peça dessa pela estilística. A estilística é exatamente a forma. Porque o cara pode querer imitar, num determinado momento, uma peça dessas na China, enfim, na Europa, coisa assim. Mas vai ser difícil ele ter uma mão que crie uma curvatura, um movimento... Que, às vezes, é uma técnica, né? É uma técnica chinesa que foi aperfeiçoada durante anos e anos e anos, e o europeu não desenvolveu essa técnica, desenvolveu outras. É um estado de espírito, talvez. Às vezes, eu digo isso sobre o mobiliário, né? Quer dizer, o cara esculpia um móvel, quando não havia televisão, quando não havia rádio, não havia carro, não havia eletricidade, enfim. Numa outra concepção espiritual, quer dizer, num outro estado de espírito mesmo. Então, obviamente, ele não vai conseguir fazer isso no século XXI, com o avião passando, com o carro buzinando, enfim, com toda a zorra que acontece. Não se consegue. Então, eu acho isso também muito bonito na arte, quando você consegue perceber o momento que ela foi feita, e as razões dela ter características estilísticas diferentes da que você tem hoje. Esse assunto, na verdade, é um assunto que a gente tem muito pano para a manga, né? Que é a questão das diferenças, não só temporais, vamos dizer assim, em outros tempos, como você falou, que é muito bem observado. Em outros tempos, por exemplo, o mundo tinha menos decibéis, né? O mundo tinha menos barulho. E as pessoas eram capazes de mais concentração. E por isso, tipo, a escrita, por exemplo, era muito mais... Outra coisa, outro exemplo disso é que em outro... Você pode falar do século XIX, pode falar até de 70 anos atrás, ou de, na verdade, 20 anos atrás, antes de ter... O mundo digital, por exemplo, que você escreveu uma coisa, quanto mais longe na história você vai, mais caro é escrever alguma coisa. Você colocar no papel alguma coisa. Então, papiros, é porque as pessoas, às vezes, não param para pensar isso. Era extremamente caro, né? Tipo assim, não era para qualquer um você pegar... Você não tinha um caderno de papiro, que você podia fazer anotações. Então, você escrevia o que? Em areia, você escrevia em coisas que depois apagava e fazia de novo para poder treinar. E, finalmente, escrevia. Então, quando ia para o papiro, era uma questão de aquela coisa que ia ficar no papiro tem que ser definitiva. Então, o que você tem em papiro? Você tem só grandes clássicos. Aí, depois, desenvolveu outros tipos de papel, madeira, e desenvolveu a escrita em cursivo, etc. Eu adoro esse assunto, então eu posso fingir que sei muito sobre ele. Você fala muito bem e sabe muito bem, sim. O que eu quero dizer é que, tipo, existem diferenças de técnica e de... Tanto de tempo quanto cultura, né? Às vezes, tem coisas que foram desenvolvidas em uma cultura, outras em outra. Tipo, a obsessão pelo realismo, por exemplo, foi muito mais greco-romano. E não era porque os chineses ou os aztecas até não tinham habilidade para fazer isso. Porque eles não tinham, às vezes, a cultura, a obsessão, a importância que se dava ao homem, a forma. Eles eram mais abstratos, mais ideólogos. Eles tinham uma questão religiosa de não... Até tinha proibição, os druídos tinham proibição de escrever. Em todas as culturas do mundo tinham diferentes formas de se expressar. Então, tudo isso que eu estou falando, para dar valor à antiguidade, que preserva tanto a região quanto o tempo daquele momento que aquela obra foi realizada. E, muitas vezes, as melhores obras, e é claro que isso requer... E o mercado é muito apto para isso. A gente dá valor às melhores obras que são justas aquelas que retratam aquela coisa única. Aquele... O Albus Fabergé, por exemplo, são momentos históricos. A escassez, o fato de que é único... Eu estou falando tudo isso, mas acho que é melhor você falar um pouco. Porque... Eu queria que você comentasse um pouco... Eu estou aqui aprendendo com você, ou trocando, enfim. Nós estamos aqui numa sinergia forte. E você me encanta com o seu interesse. Eu acho que isso tem que ser falado por você, principalmente, também, que é um cara jovem. Mas, no fundo, o que você está dizendo é que... Você pode transitar, enfim, no presente, você pode prospectar no futuro, mas a única forma de você viajar no tempo para trás é pela arte. Seja o que for. Quer dizer, a arte, ela não só lhe proporciona uma trajetória ao passado, como ela lhe proporciona emoções, enfim. Ela lhe proporciona emoções presentes. Ela lhe transmite todo tipo de arte, por exemplo, a literatura. Você pega um catulo cearense. Eu estava lendo aqui outro dia, selecionando para classificar e tal. Eu não vou terminar vendendo isso, porque eu não consigo parar de ler. De tão bonito que é. Porque você... Aí eu saí aqui do meu momento, não que eu tenha saído do presente. Eu continuei presente aqui e agora. Mas eu passeei no passado. Ele me proporcionou um passeio a um determinado momento do passado em que eu vivi aquilo, como era. Então, eu me ilustrei, pô. Eu me lapidei. Eu cresci naquele momento um pouquinho. Uma areia, mas em areia e areia, a gente termina fazendo uma pequena praia. Mas não só areia e areia, porque a gente cresce com toda experiência. Mas essa experiência de visitação do passado, sobretudo através de um objeto real, é uma coisa bem intensa. É uma coisa bem única. Que você pode... Por exemplo, se você vai para um museu observar com uma certa distância, talvez você não tenha essa viagem com tanta intensidade quanto se você for um colecionador ou se você segurar nas mãos. Tipo assim, eu comprei aqui uns anais do parlamento brasileiro. Eu não chamava nem parlamento. Eu não sei se chamava parlamento. Mas eu tenho aqui em algum lugar. Não faz tempo que eu não olho. Mas do parlamento brasileiro do Império, por exemplo. Aí você... Se não é uma coisa abstrata. Você aprende na escola. Porque você sabe que eu sou monarquista. Eu sou defensor fantasioso desse grande sonho antigo da humanidade. Mas uma coisa é se aprender em um livro de história com uma foto impressa. Hoje em dia está com um tablet. Sei lá como as pessoas estudam. Hoje em dia se estudam. Porque aparentemente não. Quando você conhece jovem. Hoje em dia... Mas quando se estuda, se estuda de uma forma estrada distante. E quando você estigura um livro desses que fala sobre o que foi dito naquela sessão de parlamento sei lá, 1876. Você realiza aquela coisa. Você internaliza aquela coisa como uma realidade. Porque o que você estava falando de uma viagem... Eu não quero... Longe de te corrigir. Mas eu quero complementar o que você está dizendo. Obrigado. Eu entendi. Você não está indo em uma viagem. Pelo contrário. É a coisa mais presente do mundo. Que a coisa está fisicamente... Entendeu? Você está lá. Entendeu? Você está hoje e agora presente naquele momento e você participa daquilo. É você trazer a história e o passado ao presente e ao futuro. Quer dizer, na verdade é você viver presentemente o passado. Por exemplo, isso aqui eu estava curtindo outro dia. Olha. Aqui você tem uma peça absolutamente espetacular. que é um vitalino. Que é uma figura fabulosa. Essa peça chama-se O Ladrão de Cavalos. Tem um cavalo atrás que vem sendo rebocado por dois soldados e o ladrão na frente. Então, você pega... Deve ser tiradentes. Isso é feito em Caruaru cerca de 1950. Ontem me ocorreu... Nós temos a Escola de Paris, não temos? Com os impressionistas. Isso é uma maravilha. Aquele grupo se juntou naquele momento e gerou um evento histórico, gerou um movimento histórico de arte. Esse homem aqui, o Vitalino, ele pegou e criou a Escola de Caruaru. Ninguém fala isso aqui no Brasil e a gente tem que valorizar a nossa coisa. Porque a Escola de Caruaru é a escola única. Isso vai ser internacionalizado. Daqui a pouco, quer dizer, os alemães, os franceses, os europeus, os outros já adoram. Mas o que é a Escola de Caruaru? Quase uma rua que chamava-se Alto do Moura, morava o Vitalino, a família, o Zé Caboclo, o Manuel Odóxio, não sei o quê. E todos esses caras começaram a criar uma arte que hoje está sendo consumida intensamente, que é uma arte de uma escola. É uma escola nossa, brasileira. E isso me chamou atenção ontem. Eu falei, puxa, que bacana. A Escola de Paris e a Escola de Caruaru, em Pernambuco. que realmente gerou um secto de artistas a partir de um primeiro movimento e que continua gerando até hoje, fomentando uma região, uma região então pobre, mas, enfim, que vem vivendo do culto da arte e arte essa reconhecida. Isso daqui a 100, 150 anos, daqui a 60 anos, será idolatrado como hoje nós idolatramos uma Escola de Paris. E nós, e nós aqui do Brasil, temos, assim, o europeu, às vezes, muitas vezes, reconhece muito mais do que a gente esse tipo de coisa. E a gente tem... Você conhece o... Você é amigo do Fernando Catiatori, não? Não. Você conhece? Não, não. Não, tá bom. Porque ele escreveu um livro chamado... Agora, me lembro, Milena, qual que é a história. Esqueci o nome. Reescrevendo ou Como Escrever a História do Brasil, alguma coisa assim. Que eu achei fantástico esse livro dele, porque ele fala muito sobre como na história do Brasil a gente foi apagando certas coisas e criando um hábito de não dar valor às nossas próprias coisas. Tanto que, logo depois do Império, quando a República se instalou, a gente foi chamado de Estados Unidos do Brasil, que já é uma forma de você extinguir a própria história. Você fala, não, tem um outro lugar que está superior a gente e eu estou me entregando a essa história e tentando apagar a nossa própria história. Inventaram heróis, como Tiradentes, que eu brinquei aí, que era o prisioneiro que estava sendo levado pelos dois anos. Tiradentes tem histórias ainda não desvendadas, toda essa coisa do final do século XIX mineiro, enfim, envolve muito a história brasileira, envolve a história da colonização, enfim, existem textos ainda não lidos. O que eu estou dizendo não é que ele não existia, eu estou dizendo que ele não era um herói do povo brasileiro, não era... Não, em determinado momento, não, enfim, nem passou a ser até onde eu saio. Não, ele era da Inconfidência Mineira, então ele queria transformar Minas Gerais num Estado independente, então ele não tem como ser um herói brasileiro para começar, na minha opinião. É um exemplo extraordinário. Por exemplo, por trás dessa história existem coisas fantásticas, ainda não desvendadas, enfim, então, por trás da Inconfidência Mineira existe todo um colonialismo, toda uma ação internacional sobre o Brasil, enfim, polandizado, a época e tal, enfim, isso vai muito longe. E você, com todo esse seu gosto pela arte, enfim, com toda essa sua formação também em mercado financeiro, ainda é um músico, pelo que eu sei, não é? Você está me entrevistando, a gente está saindo de Tiradente. Bom, eu sou músico, sou dentista também, igual Tiradente. É mesmo? Não, não, não. Isso foi só uma brincadeira. eu sou um grande charlatão, na verdade, assim, eu descobri que as pessoas se impressionam facilmente com títulos, né? eu aprendi poucas coisas de muitas coisas e as pessoas se impressionam muito comigo e aí eu falei, pô, isso está funcionando, eu faço malabarismo. legal, muito bom. Mas é isso mesmo. A verdade é que eu não sei fazer nada de mais, eu toco um pouco de violão e fui abençoado por Deus com uma voz rouca e as pessoas não percebem que está fora do tom e acham bonito. Está ótimo, Heron. Maravilha. É isso. Bom, a gente tem... que isso, obrigado. Vindo de você, dá para ver, assim, eu estou tentando não entrar muito a fundo nas coisas para não ficar suando aqui envergonhado de não saber alguma coisa que você vai falar, porque você claramente, você mencionou aí 20 artistas brasileiros que eu nunca ouvi falar, porque a verdade é que eu, 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 agora, sinceramente, eu, eu, eu cresci... Mas isso não é importante, você saber os artistas, enfim, saber o nome... É importante, é importante para mim, não saber, não é uma parada intelectual, eu nunca fui assim, não gosto disso, o que eu, assim, gosto é valorizar coisas esquecidas por outras pessoas que não precisam ser esquecidas por pessoas com sensibilidade, entendeu? É que nem você falou, a escola, a escola de Caruaru, está certo ou não? Sim, 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 claro. É, é uma escola, eu nunca tinha ouvido falar, então, não vou nem fingir, porque vai pegar mal, mas, é, não existe a escola, a escola de Caruaru surgiu na minha mente ontem, é uma escola, não, não tem, não existe, é a primeira vez. Mas deveria existir, eu concordo que deveria existir, no Brasil tem tanta coisa boa, no Rio de Janeiro, pô, o museu pegando fogo, no Rio de Janeiro tem coisas maravilhosas, cara, que a gente, tipo assim, isso me deixa extremamente irritado, porque eu fui, eu cresci, agora estou abrindo meu coração, que, tipo, eu cresci achando o Brasil ridículo, entendeu? Eu cresci fora do Brasil, eu cresci... Eu acho que é um Brasil maneiro. Não, mas deixa eu explicar o que aconteceu comigo, eu cresci, assim, sendo um anglófilo, entendeu? Morei na Inglaterra há quatro anos, e eu falava inglês britânico, e fingia que era inglês, era coisa ridícula. Quando eu voltei para o Brasil, e comecei a estudar história brasileira, especialmente, obviamente, história imperial, mas claro que, porra, durante a República, teve raramente coisas boas, mas teve também algumas coisas... Eu estou brincando. na aula, não, 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 não. Tem música, tem arte, tem coisas maravilhosas. Eu sei que tem, estou brincando, só. Mas, e eu, eu senti vergonha de não ter dedicado mais anos para estudo da história da cultura brasileira, de tudo que a gente tem. Então, quando você fala escola de Caruaru, eu posso te, em título, nomear 20 mil coisas esquecidas na história americana, na história inglesa, que eu não posso no Brasil. Então, eu sinto vergonha, entendeu? Vergonha disso. Estou falando sinceramente e eu acho que a gente como sociedade brasileira tinha que dar muito mais valor para esse tipo de coisa. A arquitetura do Rio de Janeiro, tem coisas que eu descubro diariamente aqui que as pessoas não só estão esquecendo como estão tentando destruir. Maravilha, né? São maravilhas e a sua sensibilidade é importantíssima. Eu acho que a sensibilidade está acima de tudo, quer dizer, está acima dos nomes, está acima do conhecimento histórico, enfim. A sensibilidade é um portal que vai lhe permitir depois, enfim, adentrar por tudo isso e detalhar tudo isso. Enfim, e isso é um privilégio e que pode ser exercitado. A sensibilidade pode ser adquirida, sim. Basta você se abrir, não é? Você se expor, enfim, e ter vontade de conhecer um pouco mais e aquele assunto fica interessante e lhe sensibiliza. Eu acho que é isso, entende? Então, é muito legal você, então, quando você fala não sei os nomes que você falou e tal, pô, isso aí é pouco importante. A escola de Carauru você não poderia saber, porque eu inventei que ela existia ontem, apesar dela existir, talvez alguém já tenha falado e eu não sei. É óbvio, porque você tem três ruas em que surge um secto de artistas nordestinos que viveram na seca e na miséria e que, de repente, hoje, você tem dezenas de livros escritos sobre eles, enfim, dezenas de colecionadores, enfim, pessoas importantes de todo tipo, de toda origem, de todo lugar, colecionando isso numa rua em Caruaru, não é uma escola? Claro que é, cara. Faz todo sentido, total. É, mas essa é a minha queixa, assim, quando eu falo queixa, eu não estou reclamando como um filho, entendeu? Que está pedindo para o pai participar da refeição, sei lá. Eu estou falando assim, tipo, eu sinto que o Brasil tem um valor muito maior do que o brasileiro, não só o brasileiro comum, o brasileiro intelectual não sabe, não conhece. Eu converso diariamente com o que você sabe que eu faço lives, quatro lives por semana. E é óbvio que eu não estou falando das pessoas que eu faço lives, mas para poder fazer quatro lives por semana, eu faço um networking gigantesco. Então, cara, eu converso diariamente com intelectuais, renomados, pessoas gigantes, como você, mas esse lado... Eu não estou nesse... Você é um cara que é conhecido, muita gente já falou de você, ia ser uma honra estar falando com você, mas o que eu quero dizer é que muita gente não sabe coisas essenciais, tipo, não sabe, por exemplo, bom, eu não quero insistir no monarquismo, mas é só uma decepção pessoal minha, e eu queria convidar o público aí que está ouvindo a não só procurar leilões, procurar Miguel Salles leilões, o seu escritório de arte, todas as coisas que você tem feito, e até te perguntar, a gente não sei se tem tempo para fazer isso, e perguntar qual é a sua paixão por cartonismo, mas assim, o Miguel Salles tem muita coisa a contribuir, e dá para ver por essa conversa, só das coisas que você mencionou, e a gente não está dando, como população, a gente não está dando o valor necessário, a gente prefere a coisa do Netflix sueco, do que dar valor para as coisas que a gente tem aqui, e pesquisar, e descobrir, e criar arte em cima, criar cultura em cima, então só que uma das são pequenas. Nós somos maravilhosos, dar valor ao que a gente tem em fartura, e o Brasil sempre foi um país farto em tudo, talvez um dos países mais fartos historicamente no mundo, enfim, ele supriu a Europa no século XVII, no século XVIII, enfim, supriu boa parte da riqueza internacional, enfim, e nós temos com isso, nós temos uma área territorial gigantesca que abarcou culturas das mais diversas origens, que no meio dessa riqueza, no meio dessa confusão, gerou um universo maravilhoso de variedades de possibilidades, minha filha é casada com um rapaz suíço e a família dele vem para o Brasil e os amigos todos vêm para o Brasil, eles ficam completamente enlouquecidos, porque aí eu reparo, realmente, ficam alguns dias aqui em Itaipava com aquele céu azul de anil, aí vão para Budas, aí vão para o liberal de São Paulo, aí vão para o Nordeste, eles têm coisas maravilhosas lá, tem civilização, tem cultura, mas, quando eles encontram isso aqui, a carência que eles têm, enfim, me emociona tanto, enfim, me enaltece tanto em relação ao lugar que eu vivo, que me encanta isso, entende? Então, maravilhoso, realmente, nós estamos num lugar maravilhoso, como todos, enfim, só que nós não damos valor à nossa variedade, a nossa variedade relativamente ao internacional é de uma riqueza extraordinária. Exatamente, exatamente. Isso vindo de alguém que é um colecionador, que é um mercador de antiguidades e é um amante, é um apaixonado por antiguidades, por cultura, por todo tipo de coisa, infelizmente, a gente, e é normal nossas conversas, a gente acaba entrando num assunto que não tem nada a ver, entendeu? com o que a gente planejava, qualquer coisa do tipo, mas a gente pode, a gente pode ser concordado de repente marcar outro em outro momento e começar mais. Não, 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 porque eu senti que a gente se emocionou muito no meio do papo aqui e aí talvez tenha lateralizado um pouquinho uma coisa. Isso que é beleza, assim, a gente faz isso para, é porque isso que é arte, isso que é cultura, é isso que a gente está fazendo aqui, é espontâneo, vai para qualquer lado, não é uma coisa controlada como as pessoas pensam, né? É uma coisa... Eu adorei, a hora que você falou, falou e fez uma divagação enorme e tal, eu aprendi muito com o que você disse, foi maravilhoso. Eu fico maravilhoso. Mas isso mostra a espontaneidade, o nosso papo é um papo realmente bastante informal de onde você pode ir pensando, né? Como uma mina de diamantes, uma mina de ouro, você vai tirando ali uns pedacinhos, mas a parede toda é de pedra, né? E depois vai ter tudo isso, vai ter isso tudo no YouTube, vai ter os melhores momentos aí para o pessoal curtir, eu vou mandar para você, vou mandar para os amigos também. Queria te agradecer imensamente pela participação, por te conhecer, por ter mais uma pérola na minha vida, alguém assim com a sua capacidade de sensibilidade, de cultura e etc e tal. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente para a gente conhecer melhor e mais a fundo para ter mais tempo. E queria agradecer a Ana Maria Tornag por nos apresentar e dar essa oportunidade para nós. E todos que assistiram, muito obrigado. E é isso. E se quiser falar muito comente a você? Qual é o seu site? Alguma coisa para a gente poder deixar o pessoal para poder acessar? Qualquer coisa assim? Não, nós vamos fazer agora dois leilões bonitos e sempre que quiserem ver os meus eventos vai estar no www.miguel sales. são dois L's o meu nome miguel sales.com.br Vou ter um leilão lindo modéstia à parte em Petrópolis agora no dia 10 e 11 e 12 e vou ter um em São Paulo no final do mês 29 e 30 me honrarão muito e eu estaria à disposição para esclarecer o que for necessário e principalmente nesse momento agradecer a você fiquei encantado com a possibilidade que você me proporcionou e com o evento que tive a honra de participar. Muito obrigado Miguel você é um cavaleiro e eu aprendi muito com você obrigado por tudo e a gente se vê pessoalmente manda um beijo para sua esposa que participou Muito obrigado ela vai agradecer para estar retribuindo Valeu valeu tudo de bom tchau, tchau um beijo a todos tchau, tchau obrigado